Olá pessoal, tudo bem? Bom, espero que sim. Meu nome é Camila e nesse vídeo aqui eu quero falar se o Detox Caps ele realmente vale a pena, se tá valendo aí o seu suado dinheirinho, tá? Gente, eu não quero puxar saco de nenhum produto, eu só vim dar aqui mesmo o meu feedback, tá? Pra tá ajudando outras pessoas e também quero falar algumas coisas que eu não vejo muitas pessoas falando em vídeos, tá? Quero falar por que que algumas pessoas não estão tendo resultado. Eu pesquisei assim como você tá pesquisando agora e eu vi que muitas pessoas não estão tendo resultado. Então fica até o final desse vídeo pra você saber de tudo, né? E eu espero esclarecer aí suas dúvidas. Bom, gente, já adianto que o Detox Caps ele é um produto certificado pela Anvisa, é um produto natural que vai tá te fazendo aí emagrecer. Com o passar do uso, né? Você vai tá vendo aí os seus resultados. Por que que eu resolvi utilizar o Detox Caps? Eu resolvi utilizar o Detox Caps aí no começo da quarentena, praticamente, né? Então eu já utilizei, por isso que eu estou dando aqui o feedback. O Detox Caps, gente, ele foi muito bom pra mim na questão do apetite, né? Sentia muita fome, às vezes eu mesmo fiquei em home office, infelizmente acabei perdendo meu emprego, né? Então isso ocasionou várias coisas, né? Ou ficar em casa, ficar com muita fome, querer comer doce, mesmo sem fome, né? A pessoa às vezes quer tá ali mastigando. Eu, principalmente, tava sofrendo um pouco com ansiedade, então tinha que tá mastigando alguma coisa, algum doce, principalmente. Então isso tava me fazendo muito mal e eu vi que era a hora mesmo de eu tomar algo emagrecedor, né? Como não dá pra ir na academia. Eu fazia caminhada também antes, né? De tudo isso acontecer. Acabei também parando de fazer a caminhada, então eu queria alguma coisa que realmente fosse reduzir aí meu apetite, fosse controlar meu inchaço, também tava tendo muita retenção de líquido. Então foi por aí que eu descobri o Detox Caps, né? Vi bastante depoimentos, procurei saber e gostei muito desse emagrecedor, tá? A sua proposta é você perder peso aí com pouco tempo de uso, mas claro que vai depender de cada organismo, tá bom? Gente, comigo funcionou aí no meu um mês e meio, já foi vendo uns resultados, tá bom? Reduziu bastante a minha fome, controlou bastante, no caso, essa retenção de líquido que é chata, que a gente fica inchado. Às vezes acorda bem, depois acorda mal, então isso ajudou bastante. E assim, eu não sou muito de engordar, no caso, nas pernas, nada. É mais barriga, sempre foi barriga e barriga sempre me incomodou. Depois que eu tive meus filhos, então acabou que piorou a situação e ficando em casa com criança, piorou. Então eu vi que era hora mesmo de estar tomando uma atitude, né? Porque acabava olhando no espelho, não gostando muito dos resultados das roupas, roupas muito... Tava ficando apertada, aquelas roupas que ficavam fogadas em mim. Então, assim, me ajudou bastante na questão do apetite, na questão daquela ansiedade também, controlou bastante. Consegui me controlar, bebi bastante água. É uma dica até que eu te dou, se você for utilizar o Detox Cap, gente, utilize muita água. Não fica preocupado se você ir no banheiro toda hora, querer fazer xixi toda hora. É assim que o produto age no seu organismo, tá bom? Só tomem muito cuidado, muito cuidado mesmo, aonde vocês forem comprar. Porque é um produto que você vai estar ingerindo aí, colocando no seu corpo. Então, pra você não ter problemas, gente, adquire no site oficial. Se eu lembrar, o site que eu comprei, eu vou estar deixando aqui abaixo, que é o site oficial. Que eles vão estar te oferecendo aí suporte, né? Vão estar te dando todo o auxílio aí também. Se você, caso não queira, mas o produto pedir o dinheiro de volta também pode, né? Então, gente, tomem muito cuidado. Igual eu falei, o Detox Cap, ele funciona. Só basta mesmo utilizar corretamente. Da maneira seguinte, tá? Que eu vejo muitas pessoas explicando errado. Às vezes fala que é pra você tomar uma cápsula ao dia. E não é assim, tá, gente? Você tem que tomar quatro cápsulas ao dia. É um sachê. Esse sachê, ele vem aí com bastante cápsulas pra você estar fazendo uso aí por um mês. O que é indicado? É você estar fazendo o tratamento, tá, gente? Pra você ter resultados permanentes e resultados satisfatórios, tá? E, claro, manter um hábito saudável, né? Comer bem, tentar, né, beber bastante água, tentar ter hábitos saudáveis, né? E então, você vai estar tomando da seguinte forma. Você vai estar tomando quatro cápsulas ao dia. Duas antes do almoço e duas antes da janta. Então, presta bastante atenção no modo de usar. Pra você ter resultados bons. Se você esquece, coloca o celular pra despertar também, tá bom? E você vai estar vendo aí benefício, gente. Somente benefício se você estiver utilizando da maneira correta. O que eu vejo é que muitas pessoas estão utilizando da maneira errada o Detox Caps. Às vezes, esquece de tomar. Às vezes, toma uma cápsula. Ou, às vezes, a pessoa quer fazer durar o sachê e toma uma só. Então, não vai resolver, gente. Não vai. É bom, é indicado. É você fazer de três a cinco meses de tratamento do Detox Caps, tá bom? Pra você ver resultados aí satisfatórios. Eu utilizei o tratamento aí de cinco meses e tive resultados maravilhosos. Principalmente na região da minha barriga, do meu bumbum, tá? Reduziu bastante. Então, eu gostei. Por isso que eu estou dando aqui o meu feedback, tá? Eu só peço mesmo pra vocês tomarem cuidado aonde forem comprar. Porque eu mesmo quase comprei no Mercado Livre. E eu não recomendo. Porque pode ser um produto falsificado, tá? Às vezes, você vê os comentários do Mercado Livre. Pode ser falso. Então, assim, tome muito cuidado. Compre somente no site oficial, tá? É esse que eu estou deixando aqui na descrição e no primeiro comentário. Então, é isso, pessoal. O que eu queria falar é que, realmente, tem pessoas que não estão tendo resultado. Mas é pessoas que usam da maneira errada. Eu entrei em contato com algumas pessoas que eu queria saber, né? Mais sobre o Detox Caps e tudo mais. E eu vi que essas pessoas estavam utilizando da maneira errada. Então, não é assim, tá? Ele funciona super bem. Um produto aí certificado pela Anvisa e tá muito famoso. Você pode pesquisar. Ele é muito famoso, o Detox Caps. Então, comprem somente no site oficial pra não ter problemas depois. Dor de cabeça. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Um grande beijo e tchau.